A tradição continua em Garapé Grande, está em festa. Ao meu lado eu tenho o prefeito Erlano Xavier, causador aí de toda essa dimensão, desse grande festejo. Também Flávio Leandro, esse cantor de grande nome nacional. Prefeito Idã, prefeito Aluizinho da cidade de Esperantinópolis. Prefeito, me conte como é para você realizar um festejo de tamanha dimensão como esse. Nós criamos essa tradição, essa tradição que eu trouxe lá da nossa terra, do Bodocó, da minha terra, da terra do Flávio Leandro, que é um dos maiores cantores nordestinos, é meu primo, é da família. Então é assim, hoje Garapé Grande está em festa, é conhecido como a capital da cultura da região do Medmiarim. São três noites de festa, duas bandas por noite, e nós convidamos a região, a região do Mearim, e convidamos o Maranhão para participar e vir para o Garapé Grande, trazer sua família, vir brincar aqui nessa cidade maravilhosa e acolhedora. O prefeito Erlano pediu para me cantar uma aqui agora há pouco, e eu como estava no acordeiro, eu disse, não, vou deixar para a hora do palco. É uma canção minha que aconteceu no Brasil todo, ela tem um viés diferenciado, ela diz assim, Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão. Deixa eu ver de honestidade essa canção, vou cantar lá no palco, viu prefeito? Pode vir de malicu e amor, que eu não vou estar nem aí para o povo. Vamos fazer muito forrós, Deus quiser. E o Garapé Grande hoje está de parabéns, porque soube escolher para trazer para o Garapé Grande esse desenvolvimento. Onde o Garapé Grande hoje, com os três dias de festejo aqui, o Erlano vem dando esse show e que a sociedade vem aproveitando ao máximo, que graças a Deus, nós temos que dizer parabéns, Erlano, parabéns, Garapé Grande. Grande gestão está fazendo. Parabéns, prefeito Erlano Xavier, nosso presidente. Muito obrigado mais uma vez, prefeito Erlano Xavier, um cheiro no coração e a gente se encontra em outras ocasiões. O amor é feito de paixões, quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo, de contar o segredo, de segredo. Se não me mude amor, o amor é feito de paixões, quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo, de contar o segredo.